Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar o passo a passo para o aluno realizar as sequências digitais e avaliação de aprendizagem em processo no site da Secretaria Escolar Digital. O primeiro passo é digitar o endereço da página, que é sede.educacal.sp.gov.br. Em seguida, digite o seu RA. Inicialmente, coloque os quatro zeros, o número do RA e em seguida SP. Digite a sua senha. Clique em Acessar. Assim que carregar a página, abrirá algumas informações, como chip, alimentação escolar. Clique na aba lateral do lado esquerdo em Pedagógico, Plataforma CAED. Ao abrir a página da Plataforma CAED, você visualizará logo uma arvorezinha aqui na frente. Clique em Avaliações e Sequências Digitais. Carregada a página das Avaliações e Sequências Digitais, logo você visualizará a sua primeira sequência digital, que é a de português, em seguida a sequência digital de matemática e as APs que você precisa realizar. Este ano, em 2021, no primeiro semestre, temos de português, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Pronto, localizou suas atividades. Agora, é só você clicar na atividade que iniciará e começar a fazer. Ao clicar na prova para iniciar, vai baixar o caderno e preencher as suas questões. Lembre-se sempre de finalizar a sua prova. Então, é isso! Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para novas notificações. Valeu, hein!